Música 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 Valeu exemplo do YouTube! Dalê monta e burda pra caralho! Tomoter, democer, demontar Desaggarina roboota173 Tô botar, tô botar, tô botar devagarinho Vou botar na tua tchanca sem machucar o grey Toca soca 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 soca... Tô botar, tô botar na tua tchanca Tô botar na tua tchanca sem machucar o grey Então estrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos pro dele, tu não pode se esquecer E depois que tu pinotou vai embaixo, escorrega no caralho Escorrega, oi menino, então estrega esse bumbum pro pai O DJ que tá tocando, ela tá doida na onda da bala O DJ que tá tocando, ela tá doida na onda da bala Vai, vai piranha, vai safada Sarra, 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 na pica do charra, na pica do chefe não para Pro gerente ela quer sentar, pro vapor ela cai de boca Quando vê os cria passando, ela fica louca e se molha toda Ela não pode ver uma groca e cada nada se envolve Ela não pode ver um agar, cada nada quer sentar Vai, 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 o chefe gozar Vai, 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 o chefe gozar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso a Globo não mostra Muito querido por elas Me desce de perna aberta Salva sentada e quita Na piroca reta Bata, 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 bata Buceta no pau Bata, 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 bata Bata, 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 bata Buceta no pau Ai eu to passando mal Ai caralho Bota, bota, bota Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, ai Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito louco de balão Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no DJ que ta tocando E ela entra no clima Toma no DJ que ta tocando E ela entra no clima Para no mara No para no mara No menda de fias Para no mara No menda de fias Para no mara No menda de fias Para gostosa de quatro Joga o copa nini Jota lá pra som Joga o copa nini Jota lá pra som Jota pra frente Bunda pra trás Jota pra frente Bunda pra bunda Pá 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 bunda Ela me deixa maluco, tá chupando tudo, tá chupando tudo Ai, fui que maravilha, ai, fui marco gostoso Calíba na cabeça e já lambi o meu ovo Tá chupando, tá chupando, tá chupando tudo Ela é providão, ela me deixa maluco Muito querido, muito querido Para de calar, de calô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Quem não tem não pode chupa, quem não pode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Pega, pega a bala house, mas mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois vem pago um boquete Quando o DJ toca essa, as piranha se diverte Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Tá gravando? Tá gravando? Então, então grava ela me mama, me mama, me mama, me mama, me mama Te amo, 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 te amo O grande momento acabou o baile Lembra minha treta que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar que o tiro rouca Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Maltar pro DJ do baile, me tu é brava na cama Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar que o tiro rouca Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Mostra pro DJ do baile, que tu é brava na cama Vou botar lá no baile funk, já vou na intenção de dar A MC Lourinha faz você se apaixonar Eu vou sentar, vou rebolar DJs, DJs, solta o tambor pra esnovinha se acabar Eu vou sentar, vou rebolar Mostra o tambor de xereca pra ela se acabar Elas gostam quando eu boto, noto, 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 noto Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as minas que eu coloco, vai me provar de novo Eu não sei querer muito mesmo, agora que nem uma chave de mim E eu pra ele, eu não me entendi Mas eu tô falando por aí que eu não me conheço Joga, busca, 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 busca Joga, busca, 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 busca Você tá no pó que te ama Joga, busca, 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 busca Vai, só cachorra, vai, só pinain Vai, só cachorra, vai, só pinain Obrigado.